Como é que é meus putos do laço? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje temos mais um vídeo da MagSpeedingRods e mais um vídeo com material para onda. Pois é malto, eu tenho chateado os homens para adicionarem mais material onda porque a gente aqui em Portugal consome muito onda. Vocês lembram-se que eu fiz esse pedido e os homens adicionaram as bielas para o K20? Até à data eles não tinham bielas para K20, tinham para B18, tinham para a série D, tinham para a série F mas não tinham para K. Eu andei a chatear os homens e eles adicionaram para K20 que são estas aqui que eu já apresentei há uns vídeos atrás. Chateamos novamente os homens. Então e os K24? Como é que é? Não tem? Não temos, mas vamos começar a tratar disso. E pois bem, 2023, cá temos nós as bielazinhas para K24, para vocês fazerem os vossos K24 All Motor ou Turbo ou o que quiserem e terem garantia que a biela não dobra e não salta fora. Eu tenho aqui os dois modelos de K20 e K24 e vou-vos mostrar visualmente as diferenças e vou-vos mostrar acima tudo as novas para K24. Cá dentro, como sempre, vêm os livrinhos, os manuais, um autoclante sempre de oferta e o material sempre super bem acondicionado. Eu vou tirar aqui apenas uma biela. Temos aqui mais outra e temos aqui embaixo as outras duas. Se o carro for de 4, vem 4. Se for de 6, vem de 6. E assim sucessivamente. Vêm sempre as bielas certas, portanto vocês não têm que se preocupar. Agora vamos abrir aqui uma bielazinha. E já está cá fora. Como sempre, elas vêm muito bem envolvidas aqui com um papel e a chamada banhazinha da cobra. Vem aqui tudo muito oleado. Eu vou tentar aqui tirar isto com cuidado para não me sujar a mim, nem à bancada, nem aqui o microgaitas. Ora, bielazinha cá fora. K24. Biela forjada. Aguenta até 800 cavalos. Com pernos ARP. E é sempre uma salvaguarda para se vocês quiserem fazer um motor tanto a atmosférica como a turbo precisam sempre desta bielazinha para... As de origem aguentam é de alguma coisa, mas não há milagres. Convém sempre colocar a bielazinha forjada para que não tenha uma surpresa mais tarde. Mas vale abrir e fazer bem feito e estar salvaguardado com a biela. Agora, uma vez que eu tenho aqui as do K24, vou-vos mostrar aqui visualmente as diferenças de uma biela K20 para uma biela K24. Como vocês sabem, o K24 é o 2.4 e o K20 é um 2 litros. Vamos ver aqui em termos de bielas a diferença. Ora, já temos aqui fora a biela do K20 e a biela do K24. Eu acho que assim vocês já conseguem ter a perceção da diferença de tamanhos. Mas se eu colocar assim, ok? Vou desviar só aqui o microfone só para que vocês consigam ver. Se eu colocar assim, vocês conseguem mesmo ver a diferença de curso de uma biela de K24 para uma biela de K20. Lá está. K24 tem aqueles 400cc a mais. K20 é mais do que é no curso, oi? É mais pequenino. Então, visualmente, são estas as diferenças quando vocês comprarem umas bielas. Quiserem ter uma referência para não se enganarem. Olha, é por aí assim, uma ao lado da outra. Vem mais, veem logo que a K24 é maior e a diferença é muito notória. Agora, este produto está disponível na Max Spinning Rods. Eu vou-vos mostrar aqui o site. A foto de K é mais ou menos assim. Está disponível na Max Spinning Rods e é compatível com K24, K24A1, K24A2, K24A4, K24A8. Todos 2.400 litros. 2.4 cc. São 369 libras. Vocês, lembrando, têm sempre o código na descrição do IUR que conseguem sacar aqui ou algum valor ou a oferta do esporte. E como eu estava a dizer, são bielas forjadas. E segundo aqui as especificações, dá até 800 horsepower. Faz mais de 9 mil rotações reais e não tem problema nenhum em usar a bielazinha forjada. E atenção, há muita malta que me comenta. Ah, mas bielas da Max Spinning Rods não é melhor outras marcas? Malta, eu tenho muita malta. Eu consigo ter o feedback com os meus vídeos. Tenho muita malta a mandar vir bielas destas. E digo-vos uma coisa, não tenho nenhuma mensagem de malta a dizer que mandou vir e deu raia. Portanto, as bielas são bastante, bastante fiáveis. E pronto, está aposentado aqui as bielazinhas, K24, K20, todas disponíveis na Max Spinning Rods. Lembrando, eles também têm D16, F20 e B18 que eu tenho aqui atrás em stock. Nunca sabe o dia da manhã como é que é que me aparece aí para fazer conteúdo. Vai, fiquem bem, mais uma vez na descrição vai estar o link deste produto, o meu código de desconto. Vocês abram o link, vejam mais especificações, se tiverem alguma dúvida. Eu não explico tudo a 100%, até porque eu não sou mecânico. Pode haver aqui algum campo mais técnico que vocês precisem de saber. E vai estar na descrição o link que vocês consultam. E está lá tudo. Vem, pessoal, do ar só. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande agás, meus potós.